Você quer as estrelas? Eu te dou Você quer o universo? Eu te dou Só não me perde muito, porque meu mundo é você Desejo que more to do, I'll do que more to do Então assim, vamos ver se você consegue imitar o lugar dos animais De cada um dos que eu falar O cachorro faz O gato faz O porco faz E o porco faz O porco faz